GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Estourou, papá! Essa é a minha autoria e meu parceiro Fábio Silva. Sim, bó! Sem você abrir, a solidão está por todo lado A minha vida se resume em sofrer O meu cavalo já não corre gado Ele também sente a falta de você Até meu cachorro já não late mais Tá tendo gado triste no meio do pasto Estou ficando louco, tá ruim demais Amor, não faz sentido viver sem você Então volta, não me faça sofrer mais Então volta, vem trazer a nossa paz Amor, volta Você sabe que eu te quero e é só seu Meu coração Então volta, não me faça sofrer mais Então volta, vem trazer a nossa paz Amor, volta Você sabe que eu te quero e é só seu Meu coração Meu coração Meu coração Se você abrir, a solidão está por todo lado A minha vida se resume em sofrer O meu cavalo já não corre gado Ele também sente a falta de você Até meu cachorro já não late mais Tá tendo gado triste no meio do pasto Estou ficando louco, tá ruim demais Amor, não faz sentido viver sem você Então volta, não me faça sofrer mais Então volta, vem trazer a nossa paz Amor, volta Você sabe que eu te quero e é só seu Meu coração Então volta, não me faça sofrer mais Então volta, vem trazer a nossa paz Amor, volta Você sabe que eu te quero e é só seu Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração De você aqui Hoje a gente se encontrou E outra vez nada rolou A gente está refém do medo Limitando o nosso desejo Ela está com medo de amar Ela está com medo de se apaixonar É que ela ainda não superou O trauma que o covarde do seu ex causou Mas saiba Mas saiba que eu também Tô sentindo o mesmo medo E saiba que eu também Tô sentindo o mesmo medo Tô sentindo o mesmo medo Eu não esqueci minha ex Nem todas as maldades que ela me fez Tô precisando superar Pra esse medo o povo se acabar Tô precisando superar E o franque Falando O medo de se apaixonar é que ela ainda não superou O trauma que o covarde do seu ex causou Mas saiba que eu também tô sentindo o mesmo medo E saiba que eu também tô sentindo o mesmo medo Eu não esqueci minha ex, nem todas as maldades que ela me fez Tô precisando superar, pra esse medo o povo se acabar Mas saiba que eu também tô sentindo o mesmo medo E saiba que eu também tô sentindo o mesmo medo Eu não esqueci minha ex, nem todas as maldades que ela me fez Tô precisando superar, pra esse medo o povo se acabar Oh, Maju Saiba que meu coração só ama tu Oh, Maria Júlia Eu sempre gostei de você Mas a timidez nunca deixou eu me declarar Você é magnífica, você é maravilhosa Uma joia rara não precisa lapidar Me deixa pegar na tua mão Sou louco pra ganhar um beijo seu Maria Júlia, eu te quero Mas você não percebeu Mas você não percebeu Oh, Maju Saiba que meu coração só ama tu Oh, Maria Júlia Eu sinto por você uma paixão que não tem cura E o Fran Estourou, papá Oh, Maria Júlia Eu sempre gostei de você Mas a timidez nunca deixou eu me declarar Você é magnífica, você é maravilhosa Uma joia rara não precisa lapidar Me deixa pegar na tua mão Sou louco pra ganhar um beijo seu Maria Júlia, eu te quero Mas você não percebeu Mas você não percebeu Oh, Maju Saiba que meu coração só ama tu Oh, Maria Júlia Eu sinto por você uma paixão que não tem cura Oh, Maria Júlia Eu sinto por você uma paixão que não tem cura Oh, Maria Júlia Eu sinto por você uma paixão que não tem cura